Agora que começa de repente Essa canção fala da gente Falar de mim e de vocês A vida tá aqui E a gente sente Bem brulhada pra presente E olha só o que ela fez Um mundo de alegria e fantasia De amizade e companhia Estamos todos aqui Eu conto com vocês É de verdade Vem me abraçar Me abraçar E tudo tem graça O mundo tem por Vem me abraçar Me abraça Que passa E tudo tem graça Rápido, né? Parabéns, parabéns Eu gosto de ver a poliana Se incontente Eu também O mundo de alegria e fantasia De amizade e companhia Estamos todos por aqui Eu conto com vocês Vem me abraçar Me abraçar Me abraçar E tudo tem graça Rápido, né? Marabéns, parabéns Parabéns É, f... S***